E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial muito bacana de como aí acelerar o tempo de carregamento aí do seu celular Android, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal Eu Cardoso Tutoriais, dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, eu tenho vários vídeos aí bem legais pra vocês, ok? Então galera, pra estarmos dando início ao nosso tutorial vocês vão ter que baixar um programinha, você pode estar procurando aqui por o carregamento rápido aqui na Google Play ou também na descrição do vídeo que eu vou deixar um link aí, só clicar e tá baixando o aplicativo, ok? Então o aplicativo é bem simples, é bem bacana, é só você estar entrando nele aqui, ele tem uma interface bem bacana de você estar entendendo Primeiro aqui é o Home, que você pode otimizar aí a sua bateria pra estar tendo mais tempo de duração E aqui em carregamento rápido é aonde que a gente quer chegar, né? Onde que a gente quer estar carregando o celular mais rápido Então você vai estar conectando aí o seu celular com o carregador do seu celular Você pode estar notando aí que o carregamento rápido vai estar piscando aqui E o carregamento rápido quando a bateria estiver abaixo de 80% Então você deixa aqui carregando o seu celular tranquilamente aí que você pode estar notando a diferença É só você deixar nessa tela aqui conectado com o seu carregador Que você pode estar notando que vai estar carregando aí muito mais rápido aí, beleza? Então depois que você tenha carregado aí o seu celular pra você estar otimizando, pra estar ganhando tempo de bateria É só clicar aqui nesse botão azul que você pode estar aí, você marca aqui a sua opção, volta, clica aqui de novo E ele vai estar aí te dando aí tempo de bateria, né? Otimização completa Então é isso galera, este foi o vídeo, se você gostou do vídeo deixa um joinha bacana aí pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve para não perder nenhum tutorial e deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do meu tutorial Então é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui!